Deck Zumbi World, um deck capaz de travar as jogadas de seu oponente através de suas cartas de campo, armadilhas contínuas e hand traps. E aí, te deixei curioso pra saber o que esse deck pode fazer? Então já vai se inscrevendo e deixando aquele like seu que é mais poderoso que Dragoon e vambora saber a decklist desse baralho. Vamos agora aqui, galera, pra nossa decklist, onde nós temos aqui já de cara dois Reis da Condenação Balerdroche, o boss aqui do nosso baralho. Nós vamos ter aqui também três Unizumbis, o monstro que a gente quer tanto na nossa mão pra começar o duelo, que nós temos até três buscadores pra ele, que é o Shiranus Solitário, pra poder aumentar a chance dele vir pro nosso campo. Nós temos aqui também agora o Gozuki, pra quando o Nizumbi não vier, ele tá aqui pra salvar, porque ele também faz praticamente a mesma coisa, enviando o monstro Zumbi do deck pro cemitério uma vez por turno. Temos duas Banshees do Necromundo aqui, a Buscadora do nosso campo, o Mundo Zumbi. Dois Mezooks aqui, para determinados combos de trazer monstros de volta do nosso cemitério. Isso é sempre bom, trazer bichos de volta do cemitério, senão não seria um deck Zumbi. Nós temos aqui o nosso Florescer Brilhante, que traz o Balerdroche do nosso deck pro campo. Isso é muito legal, traz o nosso boss com uma facilidade incrível. Nós temos aqui também 3 Mundos Zumbis, essa carta precisa estar no nosso baralho, sem ela o deck Zumbi não é Zumbi. Já vi gente rodar com 2, porém eu rodo com 3, indispensávelmente. E aqui pra ajudar o deck a rodar mais rápido, nós temos o Enterro Tolo, pra enviar um monstro do deck pro cemitério. Então, essas cartas que eu mostrei agora, são as cartas principais do nosso deck, que todo deck de Zumbis de controle precisa ter. E agora nós vamos ver algumas cartinhas responsáveis por fazer o oponente ficar com muita raiva no nosso deck. Que são, começando aqui com 3 super polimerizações, pra gente poder já fazer fusão usando os monstrinhos do nosso oponente. Coitado dele, dando trabalho pra invocar o monstro, a gente vai lá e funde com o custo de descartar uma carta. E é óbvio que a gente ama esse custo com esse baralho. E 2 rivalidades de Senhores da Guerra, pra gente poder travar o nosso oponente. Já que todo mundo é zumbi, ele invoca um monstro, ativou a rivalidade, ele fica sem invocar monstros, a não ser que eles sejam zumbis. E quem, além de quem usa deck e zumbi, tem zumbi no ex-deck, no main deck, não tem. Então, essa carta é perfeita pra dar aquela travada. Nós temos aqui também, só atirar aqui antes. 2, se preparem, Mystic Mine, a cartinha que mais dá raiva. E os jogadores, caso tudo dê raiva, a superpoly não venha, a rivalidade não venha, o deck não rodou, Mystic Mine tá aí pra poder segurar o jogo. E pra ficar mais fácil de pegar ela, temos aqui o metaverso. Aí, nós temos também, pra finalizar cartinhas muito boas, a College by the Grave. Pra gente poder excluir do jogo o monstro do cemitério do oponente chatos, que ativam seus efeitos lá e os efeitos deles serem negados. Pena que só vale uma, ou graças a Deus só vale uma. E falando no melhor parte do deck, não pode faltar nossas Hand Traps, onde nós usamos aqui 3 Esches. Vamos deixar elas separadinhas aqui, bonitinhas. Esche é muito bom, tem que ter em qualquer baralho que você vai montar. 2 Bellies, ok? Então, 3 Esches, 2 Bellies. Muito importante, se as cartas estarem no baralho, pra gente poder dar uma segurada no deck do oponente. 3 Effect Valiars. Também uma Hand Traps perfeita pra atrapalhar o oponente. 2 DD Corvo, pra poder remover cartas no cemitério do oponente que a gente não deseja que estejam lá. E por último, a mascarinha da Hand Traps. 3 Impermanências Infinitas, pra poder dar aquelas negadas na vez do cara, caso o cara comece o jogo. E caso você comece daquela setada, pra poder negar assim que o cara descer em campo. E ainda anular alguma carta que esteja na mesma coluna do que ela. Agora partiu, vou mostrar aqui o extra deck pra vocês. A gente tem os monstros de fusão, 2 Nerysoul Dragons. Ele é o mais comum da gente fazer usando a Super Poliberização, já que ele precisa de 2 Unguís como material. 1 desse pé da planta aqui, caso o cara use monstros de fusão, isso não é muito difícil hoje em dia. Você vai fundir o monstros de fusão dele mais um Trevas pra poder invocar. E o dragão de fusão de pessoa insaciável, pra gente também poder invocar fundindo 2 monstros de Trevas se o oponente controla. Aí saindo aqui dos nossos fusões, ajeitar aqui o cão pra ficar bonitinho e voltar no começo do vídeo, que eu dei uma esbarrada aqui. Nós temos aqui um Senhor Ômega, Síncron aqui boladão, não é difícil de fazer com esse baralho, tá? Temos aqui o Fórmula Síncron, pra gente poder usar com determinado link aí que eu já vou mostrar. 1 Dragão Neto Zumbi de Olhos Vermelhos e 1 aqui do nosso Chiranui Souzaga. Esses são todos os 5 que a gente tá usando aqui nesse baralho. Agora, nós temos aqui também, dos nossos links, a Yukiona, a maracaxe do Zero Absoluto. Foca a câmera, tem uma dificuldade de focar nesse lado. Ela, a gente não faz nesse baralho, tá aqui só pra caro que seria necessário. Cada você que tenha dinheiro, bota uma polusa no lugar, bem melhor. Temos aqui a Fênix, pra tirar a cartinha do oponente, virada pra baixo ou pra cima, mágica e trepe. Temos aqui o Salvador Avena do Horror, muito legal pra gente poder estar mandando o cartão de deck do cemitério, através da nossa fada de batalha, ainda reduz o ponto de ataque do monstro e do oponente. O link principal do baralho, Vampira Sugadora. Nós podemos colocar 2 e roda 3 perfeitamente, tá? Só que não é necessário, 2 já tá de bom tamanho. 1, Link Cribble e 1, Christon Hawk. Vamos lá, galera, embaralhando aqui nosso deck, porque a gente vai testar a nossa mão aqui, uma ou duas vezes, pra poder ver se realmente vai rodar legal. Vamos lá, cortando, comprando 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Galera, olha só que mão perfeita. Essa mão aqui tá muito boa pra esse baralho, tá? A gente vai começar ativando já aqui o mundo zumbi, lá na zona de mágica e armada de campo, quer dizer. A gente vai deixar aqui já a rivalidade setada, porque com esse combo aqui o oponente não vai conseguir deixar mais de um monstro em campo, a não ser que todo mundo seja zumbi, e como ele não deve ter nenhum monstro tipo zumbi, melhor ainda. E a gente já vai rodar aqui nosso baralho, invocando o zumbi aqui em modo de ataque, ativando o efeito dele, dá algo nele mesmo pra ele poder ganhar uma estrela, e envia aqui a nossa Glow Up Bloom, a florescer brilhante, a plantinha, pro cemitério. Efeito dela quando ela vai no cemitério, remove ela do jogo, e traz aqui pra gente já o boss do nosso baralho pro nosso campo ou pra nossa mão. Claro que a gente quer ele pro nosso campo, porque o mundo zumbi tá em campo, a gente pode trazer ele já como invocação especial aqui. A gente já faz o link aqui principal do nosso deck, usando eles dois. Aí a gente vai fazer aqui a Vampari Sucker, Vampira Sugadora, deixa ela aqui já. Por que eu fiz link com eles dois? Porque o Baler Drost vai retornar na falha de espera do meu oponente, porque o mundo zumbi tá em campo, e o efeito dela vai fazer com que quando ele retorne, eu compre uma carta a mais do meu deck, isso é muito bom. E eu ainda vou deixar uma impermanência aqui, setada, pra poder negar alguma coisa que ele fizer, travo ele aqui, nego aqui, nego outro bicho dele aqui, e se o Baler Drost voltar com sucesso pro campo, caso então um Dedecro ou uma Khaled, ele ainda vai ter mais um negate e um banimento aqui, ou seja, você consegue dar um combo bem fechadinho, travando seu oponente totalmente. Juntar aqui agora, e vamos testar a mão mais uma vez. Vamos lá. E aí, gostaram do deck? Estão animados? Já deixem aí o comentário de vocês. montariam? Eu super indico montar. Ainda mais pra quem quer um deck que tenha capacidade de ganhar de decks competitivos, tá? E não querem gastar tanto dinheiro, esse deck aqui, ele é perfeito pra isso. Ainda faz raivinha no seu oponente. Vamos cortar aqui, testar a mão de novo. Ah, e esse deck, ele possui sim uma consistência muito boa, tá, pessoal? Ó, um... Dois de novo. Nossa, tem pra cima que embaralhou. Três... Quatro... Cinco... Cinco cartas aqui. Galera, o deck foi feito pra sempre ter Hand Trap na mão, então, vendo? Sempre vendo? Ainda vem uma Khaled aqui de brinde agora. A gente vai começar esse duelo como? Invocando no zumbi e ativando o efeito pra poder mandar a Banshee no Necromundo pro cemitério, porque a Zumbi World dessa vez não veio na nossa mão, então a gente precisa ativar ela de alguma forma, mandando a Banshee aqui pro cemitério, ativa o efeito dela, remove ela do jogo, e já ativa aqui o mundo zumbi direto do meu baralho. O mundo zumbi tá ativado, o mundo zumbi tá em campo, eu não preciso usar ele pra descartar nenhuma carta da minha mão, não quero, não tem necessidade nenhuma. Se o oponente desse Ashe, dava pra negar aqui, tá ok, ela tá aqui pra isso, mas como a gente tá só treinando, vamos supor que ele não negou, setamos, setamos, e setamos aqui também, e travamos mais uma vez aqui, o nosso oponente, temos negate aqui, negate no cemitério aqui, e nós temos um travamento aqui pra ele, tá ok? Ainda temos outro dele na mão, pra caso o oponente destrua ele, a gente consegue usar um dele no próximo turno de novo, pra poder fazer nosso combo rodar, já manda Globo e Brum pro cemitério, e já pegava o Ballerdosh de novo no terceiro turno. Então galera, esse foi o nosso deck Zumbi World Control, que ele é responsável não por dar OTK no seu oponente, mas sim pra controlar o jogo, joga devagar, mas travando sempre o seu oponente. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam mesmo de se inscrever, já ajuda muito aqui o canal, deixa aquele comentário pra ideias de vídeo, esse vídeo eu fiz porque me pediu no comentário do outro vídeo, assiste a minha telinha final aí, e já clica em tudo que você puder clicar. E aí E aí E aí E aí E aí